Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, se a gente pudesse separar um gênero de filme pra definir a temporada do Atlético, acho que até agora dá pra falar que é um filme de terror. Mas eu tô achando, ou ainda existe a possibilidade, que esse filme de terror vire um filme de drama. Sabe aquele filme que o personagem se ferra o filme inteiro e chega no momento final, aí consegue ter um final feliz? E eu acho que a Copa Sul-Americana é a última chance da gente transformar o filme de terror que a gente tá vivendo no centenário e nem precisa explicar por quê, num filme de drama, onde tem sofrimento, onde tem percalços, mas também onde tem um final feliz. A Copa Sul-Americana, que é uma competição que o Atlético tem uma sintonia muito grande, ainda é uma chance de título. A gente acreditando ou não, ainda é uma possibilidade real de título. E eu tô muito curioso pra saber como o Atlético vai lidar nesse confronto contra o Racing, porque acho que ali a gente vai entender qual vai ser o real foco do Atlético nos dois confrontos. Aí se passar, a gente vê o que vai acontecer mais à frente. Mas eu acho que a Copa Sul-Americana vai ser importante nesse momento pra ser um respiro. Cara, é muito desgastante você estar brigando pelo rebaixamento. É muito, porra, pesado mentalmente. Eu nem tô falando pros jogadores, pro torcedor também. Mas pros jogadores idem, já que são eles que acabam nos representando. Então eu acho que é um momento de dar uma desligadinha do Campeonato Brasileiro. Pô, tá jogando um jogo grande, tá jogando um jogo que todo mundo gosta de jogar. Esses jogos, pô, grandes de Copa, de noite sul-americanas. Pra depois você voltar mais concentrado ainda no Campeonato Brasileiro. O que a gente não pode esquecer é que o Campeonato Brasileiro, ele precisa ser prioridade em relação à Copa Sul-Americana. Mas não tem jeito, bicho. A gente pode estar, assim, na nossa versão mais cética possível. A gente pode estar na nossa versão mais desanimada possível em relação ao Atlético. E o Atlético, ele se esforça muito. Mas quando, pô, tu tá cinco jogos de um título que, pô, pode colocar o Atlético na próxima Libertadores, coloca o Atlético na próxima Recopa. Mesmo o Campeonato Brasileiro, porra, tendo a necessidade de ser prioridade, existe um lado que fala pro Atlético tentar fazer por onde ainda ganha essa Copa Sul-Americana. E dá a sensação que tinha que ser a Copa Sul-Americana, sabe? Dá a sensação que, apesar de tudo que a gente viveu, a gente só podia ter essa esperança final com uma competição que o Atlético, ele tem tanta sinergia. Se você me perguntar hoje, o Atlético ainda tem condição de ser campeão da Copa Sul-Americana? Eu acho que super tem, cara. Eu acho que super tem. E eu sei que o torcedor, ele fica irritado quando eu falo de título. E eu vou justificar a minha fala do porquê eu acredito que o Atlético é um dos candidatos ao título da Copa Sul-Americana. Mesmo, pô, se você me perguntar qual o jogo mais importante na semana, Racing ou Criciúma, cara, eu prefiro ser goleado pelo Racing se eu soubesse que, porra, a vitória no Eliberto Hills estaria garantida. Mas eu quero não falar de Atlético, não falar de Racing, nem falar de Criciúma nesse momento, porque eu quero falar da KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Por quê, minha rapaziada? Porque começa a nova Liga dos Campeões da Europa na KTO. Você tem Juventus versus PSV Eindhoven. Juventus começa bem a temporada, mas não jogou tão bem no final de semana contra o Empoli, se eu não estou enganado. Young Boys versus Aston Villa, jogo na Suíça. O Young Boys sempre com um ataque forte. Minha sugestão é um bom, ambas marcam nesse jogo. O Bayern começando a temporada muito bem contra o Dinamo de Zagreb, fraco. Podem apostar em goleada, podem apostar em gol do Hurricane. Milan e Liverpool. Se o Liverpool não tivesse perdido para o Nottingham Forest no final de semana, eu falaria para ir no Liverpool certo, porque o Milan também dá uma oscilada, mas no final de semana o Milan jogou muito bem contra o Veneza e o Liverpool perdeu, então não é um jogo que eu acho que é legal de entrar. Real Madrid-Stuttgart também não vou entrar. E para mim, o grande tempero das apostas no dia de hoje, Sporting-Lille. Muita expectativa no Sporting e um Vitor Jocheres contra a equipe do Lille. Então, uma tarde muito legal de Liga dos Campeões da Europa, é uma tarde de muitas possibilidades. Vai lá na KTO, utiliza o código 3 pontos que você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito e ainda vai aproveitar uma bela tarde de Liga dos Campeões, né? E agora falando, porque eu acredito que o Atlético ele é um time que tem condição de ser campeão da Copa Sul-Americana. Primeiro, o Atlético ele joga um bom futebol. O Atlético com bola, ele joga um bom futebol. Ponto. Você por entender que o Atlético está numa sequência negativa, não é pelo fato do Atlético não jogar bem com bola, encontrar soluções e tudo mais. É um time que cria o que eu acho que ninguém nunca imaginou que esse Atlético poderia chegar no nível de entregar. Então, pra mim, é um ponto muito sério a ser levado em consideração. E um ponto que a gente não traz como argumento pro Atlético há muito tempo. O Atlético, ele joga mais bola que todos os brasileiros que estão hoje. E, cara, em relação aos times sul-americanos, eu só acho que um time sul-americano é melhor que o Atlético, que é horrível. Então, o futebol agradável que o Atlético joga, as soluções ofensivas, as conexões, a capacidade de interagir, chegar no bom adversário, eu acho que faz o Atlético ter a sua principal bandeira que hoje é desse jogo ofensivo totalmente potente pra enfrentar a seu, quem é que seja. e eu acho que o jogo de Copa ele traz algo que o Atlético não tem. O jogo de Copa ele traz espírito e o jogo de Copa ele traz mais concentração. Você tá mais imerso no jogo pela bagagem emocional que existe ali na partida. Então, pra enfrentar o Racing, o Atlético, óbvio, não pode cometer os erros que cometeu recentemente, mas eu acho que até pelo contexto de ser argentino, de ser, pô, o Racing, um clube respeitado, o Atlético, ele vai ter ali os seus pontos fracos muito minimizados no sentido de ser um Atlético mais imerso no jogo. No sentido de ser um Atlético mais vivendo a partida. Entendeu? E eu acho que é o que faz falta em muitos momentos pro Atlético, principalmente no Campeonato Brasileiro. A quantidade de pontos que a gente perdeu no Campeonato Brasileiro por cagar pro jogo, pelos jogadores até fazerem boas partidas tecnicamente, mas por serem frouxos, é um absurdo. E é o tipo de jogo que não permite você ser frouxo. Então, no final das contas, se você for frouxo, você vai ser goleado. Eu espero que o Atlético não seja, porque o jogo pede outra coisa. Por exemplo, em outro confronto contra o time argentino, o Atlético foi bem nesse sentido contra o Belgrano. Soube ganhar o jogo fora de casa com o jogador a menos, virou o jogo dentro de casa. Então, o Atlético mostrou o evolução contra o Belgrano. E assim, muita gente vai me perguntar, ah, Thiago, você acha o Racing ruim? Você acha o Racing bom? Eu acho o Racing um time do nível do campeonato argentino. Um bom time de campeonato argentino. A questão é que o bom time de campeonato argentino não é um bom time de campeonato brasileiro. O Racing tem qualidade, pô. O Racing tem qualidade, a gente tem que ficar muito esperto. O Racing, ele tem uma ideia de jogo muito bem definida. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai abordar mais, mas esse é um ponto interessante. Que é um time que joga muito no erro do adversário, contra o Boca mostrou isso, rouba a bola, acelera, rouba a bola, acelera. Tem um meio campo de muita pegada com o Nardone, com o Almendra, com o Baltazar. Aí mais na frente tem jogadores que sabem acelerar o jogo. Carboneiro muito bom nesse sentido. Eu gosto muito do Maximiliano Salas. Acho que é um jogador que consegue alinhar a velocidade de finalização. O Roger Martínez é um bom finalizador e também tem esse ataque à profundidade. O Adrian Martínez também está bem. Então assim, não é um time fraco, não. É um time, por exemplo, melhor que o Belgrano. Eu só não acho que, porra, seja melhor que o Atlético. isso aí eu não acho mesmo. Porque, cara, a gente vai para esse jogo e quando a gente entra em campo talvez esse ponto de comparação fique mais claro. A gente entra em jogo talvez com o nosso melhor momento tecnicamente, pelo menos na capacidade de criar chance. Cara, de verdade, a gente pode questionar os jogadores muito pelo cenário que a gente está envolvido, mas se você pega o time do Atlético e bota na Argentina é top 3 times da Argentina. Com essa defesa aí. Pode botar com essa defesa aí. O Racing vai olhar para o Atlético, vai ver Zappelli, vai ver Canóbio, vai ver Cuejo, vai ver Mastriani, vai ver, porra, quem mais? Gabriel, vai ver João Cruz, vai ver Christian, vai ver Esquivel no segundo jogo, né? Cara, é um time que naturalmente eles sabem que tem mais qualidade técnica. É um time que naturalmente eles vão respeitar muito. O Atlético, pô, pode não estar vivendo uma temporada boa, mas é um clube que tem qualidade para ser respeitado por qualquer outro time sul-americano. Eu acho que o fato de ser um confronto contra sul-americano é bom para o Atlético, volto a dizer. Acho que aumenta essa bagagem emocional para o Atlético ele não oscilar e ele não se fragilizar, porque eu acho que o grande ponto do Atlético é esse, é um time que acaba se fragilizando muito fácil. Então, eu estou curioso para o que vai ser o jogo. Acho que vai ser um jogo divertido, assim, para quem quer ver futebol, acho que vai ser um jogo divertido porque é um jogo também de duas estratégias muito diferentes, né? Um Racing que gosta de jogar muito na aceleração, usa muitos pontos, muito mesmo, e um Atlético mais posicional, um Atlético que vai girar a bola, um Atlético que vai tentar se conectar, ter paciência para achar o gol adversário e vem achando muito gol, né? Vem achando muito gol. O grande ponto também é que a gente não pode se permitir a perder tantas chances como a gente vem perdendo em jogo de Copa. Em jogo de Copa a situação é completamente diferente, né? jogo de Copa a situação é completamente oposta a jogo de Campeonato brasileiro porque você não tem muito para onde correr, né? Você não tem muito para onde correr. Você tem que fazer o resultado ali em 180 minutos. Enfim, rapaziada, é só o início de tudo que a gente vai falar sobre esse Racing Atlético. Já dei uma estudada boa no Racing, já entendi alguns pontos fracos, já entendi também alguns pontos fortes. Vai ter bastante vídeo para a gente destrinchar esse confronto. Só uma breve, mas descontraída, mas vai ter muita análise tática como a gente gosta de entregar aqui, tá bom? Tamo junto, é nóis, forte abraço, valeu, valeu, valeu.